Oi gente, tudo bom? Olha só, eu tô dirigindo, mas eu preciso contar, eu vou fazer esse vídeo pra vocês Por quê? Sabe por quê? Porque eu vou cantar pra vocês, agora uma música, todo mundo fala que eu canto muito bem, né? As pessoas falam que eu canto muito bem, então eu vou cantar pra você Presta atenção, a letra Quando você precisar de mim, pode me chamar Pode me ligar, mas eu não vou atender Porque eu também tenho os meus problemas pra resolver Então, vai cuidar da sua vida, cabeção Ô gente, bom dia, viu? Deixa eu dirigir que eu tenho mais o que fazer Tem que prestar atenção na estrada, que a minha gata tá aqui comigo Tchau, bom dia Vai cantar a música pros outros também, viu? Cada um com seus problemas Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau